Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor, se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho, tamo junto, hein? O Fernandão, ele até destacou, acho que foi o Fernandão que destacou, não, acho que foi você, né? Sobre a união do grupo em relação ao Jandrei, elenco rachado não tem essa união, gente, então assim, já descarta, né? Exato, é isso que eu até ia puxar aqui, porque teve muito disso, a gente teve até um episódio ontem, na Zona Mista, mas aí depois a gente vai comentar em outros programas durante o dia de hoje, mas assim, o elenco, a gente viu algumas coisas ontem na Zona Mista que assim, um elenco rachado não faria, como a Yara comentou, aí eu já puxo essa questão do Jandrei, que ontem, é, parte do estádio vaiava em alguns lances e parte do estádio aplaudia. Teve dois momentos bem específicos que me chamaram a atenção ontem, que foi num momento que, assim, o primeiro lance, o Jandrei tem uma bola recuada, ele já dá uma embananada, então você sente que ele psicologicamente não tá bem, não tá num momento legal, assim, de confiança, acontece. Aí tem um cruzamento ali, que ele defende em dois tempos e uma parte da torcida ali na arquibancada, eu não sei, é óleo, norte, sei lá, amarela, vai o Alan Franco, ele levanta, ele paga geral pra torcida, manda no pessoal ficar quieto, por isso que eu pensei no Kaleri, né? Ele manda a torcida ficar quieto e dá uma bronca na torcida pra aplaudir o cara e faz sinal, né? E aí a parte da arquibancada aplaude o Jandrei. Depois o Jandrei faz uma boa defesa no fim do jogo e evita um gol e teve o lance do gol que ele rebate ali e tal e a bola sobra no pé do atacante. Então, a gente tá num momento que, assim, tudo que o Jandrei fizer, mesmo que ele tomar um gol que não seja culpa dele, vai ser culpa dele, porque a galera já pegou ranço, né? Tipo, a Yara comigo. E aí tem a questão também que, assim, o Jandrei, ele é um cara que é muito querido pelo elenco e a gente já ouviu de pessoas do elenco falando assim, mano, o cara é gente boa, o cara é trabalhador e tudo, mas a questão é dentro do campo, né? Aí eu pergunto pra vocês, primeiro, o Fernando, você não acha que talvez, até pra preservar o Jandrei, não seria o momento de tirar ele um pouco pra ele adquirir confiança de novo? Porque, assim, eu, sinceramente, eu não acho o Jandrei o péssimo goleiro que todo mundo tá falando. Ele falha, ele tá com a confiança baixíssima e isso atrapalha o goleiro, que é a posição que você não pode errar, né, Fernando? E eu concordo, eu concordo. Eu tava falando isso até com o pessoal ontem lá, o Renan, inclusive, né? Nosso companheiro Renan tava lá com a gente também. Preservar é importante, cara. Ontem ele mostrou que, na hora que precisou dele, ele foi lá e defendeu uma bola difícil no final, né? Apesar dessa saída de bola ainda dele tá meio temerosa, principalmente pelo gol que aconteceu lá no jogo contra o Criciúma, a torcida ontem já teve mais um pouco de paciência com o Jandrei. Mas depois de algumas partidas, né, já foram seis desde que ele tomou a titularidade agora, eu acho que seria uma questão realmente de preservar em alguns momentos, porque daqui a pouco realmente, se ele falhar, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, aí não vai ter mais desculpa, aí realmente vai ter que tirar porque a torcida vai matar. Tá, mas não tem porquê, né? Não tem porquê ficar toda hora com essa desconfiança, desconfiança. Ou outra solução, Ricardão e área pessoal. Espera mais três jogos, que é o que falta pro Rafael voltar. A Copa América vai acabar dia 14, daqui a 13 dias. Ou aguarda mais três jogos, tem um pouco de paciência, já que já foram cinco, seis, ou realmente muda no próximo jogo pra não ter qualquer tipo de problema. Sim, sim. E a Ara já volta aqui, que tocaram a campanha dela, chegou a pizza, que ela come pizza às 11 da manhã e chegou a pizza lá e já volta com a gente aqui. Mas tem um pouco disso, né, porque, cara, essa questão do Jandrei, pra goleiro é complicado, porque o goleiro quando tá sem confiança, cara, é muito difícil. Qualquer posição do time você pode errar, que você tem alguém pra recuperar, pra te salvar. E no caso do goleiro, não. No caso do goleiro, é mais difícil. Voltamos com a Yara, que foi buscar pizza ali, que tocou a campanha. Você come pizza às 11 da manhã, Yara? Como é que é isso aí? Eu como feijoada de manhã, gente. Nossa, fala que a pessoa é toda desconexa. Você não come pizza de manhã, cara? Não, pizza de manhã, sim, de amanhecida, assim, do dia anterior. Mas ela pede pizza de manhã. Eu não tenho o costume de pedir pizza. Eu adoro pizza, por exemplo, no café da tarde e pizza no café da manhã. Agora, pré-jantar, eu prefiro outras coisas. Mas, gente, falando do Jandrei, eu entendo a cobrança da torcida, entendo também que o Jandrei tá sem confiança e que o elenco abraçou ele. E que legal que abraçou, porque todos eles jogadores de futebol ou já passaram por isso ou vão passar nas suas carreiras. Eles sabem muito bem disso, como é que é essa carreira em que tudo que fazem estão ali com muitos olhares apostos para criticar, para falar do trabalho e tudo mais. É natural isso, a gente sabe. Só que agora a gente tem que apoiar o Jandrei, porque o Zubel Dias tá ali bancando ele. Então, enquanto o Zubel Dias estiver bancando, ele está no gol de São Paulo. E até o Rogério Sene falou sobre isso, que ele acha pouco inteligente, se eu não me engano, ele usou essas palavras, de ficar em cima dessa maneira do Jandrei, porque não vai potencializar o que ele tem de bom ou não vai dar confiança para ele. Pelo contrário, ele vai ficar cada vez mais com medo e receoso. E que passe tomara essa fase. Mas eu entendo que o Zubel Dias tenha que mantê-lo para ele recuperar essa confiança. Mas eu também entendo quem ache que deve tirar para poupá-lo. Então, assim, eu acho que vai muito no teste a teste que tem com o jogador. Será que realmente ele quer ser mais testado para realmente retomar a confiança? Isso ele tem que decidir com o treinador. Então, fica meio que fora do que a gente realmente espera, né? Porque é uma posição muito delicada. E o São Paulo estava tão bem, assim, tão seguro com o seu goleiro, que demorou tanto tempo para alguém se firmar no gol de São Paulo, que é difícil também para o torcedor acreditar que, tipo, ele tem que manter o Jandrei, mesmo o Jandrei não tendo a confiança que é necessária nesse momento. O Jandrei travou. Daqui a pouco ela... Eu travei? Eu travei? Voltou, voltou. É que para mim eu não travo. Eu fico falando... Eu também. Para mim está normal. A gente trava em outras situações. Não, eu vou tirar um print da hora que trava, do frame da pessoa. Ela está assim, ó. Então, gente, mas eu acho que, enfim, eu entendo a manutenção do Jandrei no gol para adquirir confiança. É. É porque aquilo, até o Rogério falou ontem, né? Cara, ninguém performa bem sob vaias, ainda mais do próprio torcedor. A gente entende, todo mundo fica pé da vida e tal. A gente dá uma... Assim, fica meio na bronca por situação de jogo e tudo. Mas é aquilo, né? O cara não fala o que ele quer, ele não entra para falar Puts, hoje eu vou dar uma entregada que eu vou ferrar o time. Não é assim. Você acha que o Jandrei não quer entrar para, caramba, começar a botar um grilo na cabeça do Zubildia para ele ser o titular, para ele ser o melhor goleiro? É que acontece, infelizmente, né? É que, assim, a gente tem que pensar muito no seguinte. Existem as críticas pessoais e profissionais. As críticas têm que ser sempre profissionais. Tem gente que, às vezes, extrapola e vai para o pessoal, ofende, vai no perfil do cara. Eu acho que não é por aí, né? Não tem que ser nessa linha. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.